com o tão esperado anúncio do Plano Safra 2023-2024 para a agricultura familiar. Então nós vamos trazer todas as informações, porque serão mais de 77 bilhões de reais, sendo cerca de 71 bilhões somente para o Pronaf. Com os recursos anunciados hoje, mais um montante voltado para a agricultura empresarial divulgado ontem, o apoio total à produção agropecuária nacional ultrapassa os quase 440 bilhões de reais. O evento, realizado no Palácio do Planalto em Brasília, marca mais um passo do governo para melhorar a relação com o setor agropecuário. Em seu discurso, o presidente Lula destacou o trabalho conjunto entre os Ministérios da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento Agrário, que resultou na ampliação de recursos voltados à agricultura familiar. O presidente também destacou a necessidade de se combater as desigualdades no campo. Hoje, esse plano lançado aqui, nós queremos que ele se espraie, como diria o nosso amigo Olívio Duda, que ele seja imbricado em todos os estados brasileiros, para que não haja diferença. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar. O que nós estamos fazendo com esse Plano Safra hoje? O que nós estamos fazendo é tentando diminuir a desigualdade, que ainda é muito grande, entre o pequeno e o grande. É muito grande entre aqueles que trabalham e aqueles que são donos das empresas que produzem trabalho. Serão mais de R$ 77 bilhões para as diversas linhas de apoio aos agricultores familiares. Deste total, R$ 71,6 bilhões vão para o Pronaf, volume 34% maior do que na safra passada. O restante será dividido em compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e proagro. As taxas de juros para quem produz alimentos básicos, como arroz e feijão, cairão de 5% para 4% ao ano. Outra grande novidade é a mudança no microcrédito produtivo, destinado aos agricultores familiares de baixa renda, o chamado Pronaf B, que terá o enquadramento da renda familiar anual ampliado de R$ 23 mil para R$ 40 mil e o limite de crédito de R$ 6 mil para R$ 10 mil. Também haverá uma nova linha para as mulheres rurais, chamada Pronaf Mulher, com limite de financiamento de até R$ 25 mil por ano e taxa de juros de 4% ao ano. E no Pronaf B, o valor de financiamento para as mulheres dobra, de R$ 6 mil para R$ 12 mil. Definido como a menina dos olhos do presidente, o programa Mais Alimentos foi relançado depois de 4 anos. O foco desta linha vai ser incentivar entidades de pesquisa a desenvolverem equipamentos específicos para as lavouras familiares. São máquinas menores que devem focar na mecanização agrícola e impulsionar a produção familiar. Já os juros para a aquisição desse tipo de máquina foram reduzidos de 6% para 5% ao ano. O ministro Paulo Teixeira destacou que a volta do plano familiar busca fortalecer os diversos segmentos desse setor. O plano safra da agricultura familiar voltou e ele será decisivo para a produção de alimentos saudáveis, para a inclusão produtiva rural e para fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar. É o governo do presidente Lula dando mais valor para quem ajuda muito a produzir alimento no Brasil. E para simbolizar essa retomada, o presidente Lula, acompanhado de uma comitiva, desceu a rampa do Palácio do Planalto para visitar a feira montada com exemplares de maquinários e também alimentos produzidos por agricultores familiares. O plano também inclui recursos para acesso à compra de terras, o fomento jovem para manter a nova geração na propriedade e incentivos para a produção no semiárido.